Em pouco mais de dois dias foram arrecadados mais de 5 toneladas de alimentos e roupas Água potável e colchões também são necessários para as famílias alojadas em abrigos como esta escola no bairro de São Caetano Nós temos que desocupar a escola porque é uma escola de criança, não é isso? Então quanto mais andar, melhor O material doado também atende a moradores de comunidades atingidas pela chuva no Bonjoá e Batifacho Quem quer ajudar pode ligar para o telefone 3117-4900 e informar para a gente a disponibilidade, a doação, que toda doação é bem-vinda Hoje mesmo eu estive no Batifacho, tem uma creche lá comunitária que a água tomou conta totalmente Aí estamos entrando em contato com empresários na reconstrução dessa creche Todo o material literário foi todo destruído Os postos de coleta da campanha funcionam nas unidades do SAC em Salvador e região metropolitana Ou na sede das voluntárias sociais no Campo Grande A ajuda vem de quem atendeu o chamado da solidariedade Nos sentimos sensibilizados e a única maneira que a gente achou de ser humano foi nos doar